Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro de 2013. Nós estamos juntos há 529 dias lendo a Bíblia, e hoje leremos os capítulos 11 e 12 do primeiro livro das Crônicas. Você pode estar estranhando isso. A gente estava lendo Samuel, de vez em quando pulou para o livro dos Salmos, e agora está em Crônicas. Por que isso? Bom, a história aconteceu uma única vez. Mas ela foi contada várias vezes com propósitos diferentes. Então, vamos pensar aqui rapidamente que Davi viveu a sua vida normalmente, foi perseguido por Saul, acabou se coroando rei, acabou unificando as doze tribos de Israel, construiu o seu palácio e tudo mais. E enquanto essas coisas iam acontecendo, ele foi compondo os Salmos. A história da sua vida nos é narrada basicamente no livro de Samuel, nos seus dois volumes. Os Salmos que ele escreveu enquanto foi vivendo essas experiências, estão colocados no livro dos Salmos e não está sendo seguida lá uma ordem cronológica, embora tenhamos algumas razões para enxergar alguns princípios temáticos na organização do livro dos Salmos. Mas o objetivo principal do livro de Samuel é mostrar que Davi era o herdeiro legítimo do trono de Israel, que ele foi escolhido por Deus, que ele era inocente quanto à morte de Saul, que ele foi inocente quanto à morte de Abner, inocente quanto à morte de Esbozete, e que Deus fez uma aliança com Davi, escolhendo-o através do profeta Samuel e prometendo a ele uma aliança eterna, conforme vamos ler na semana que vem, lá no capítulo 7 de 2 Samuel, quando Deus diz que vai abençoar o seu descendente e que ele vai permanecer para sempre no trono. Então, o livro de Samuel tem o propósito básico de legitimar a monarquia davídica. E é por isso mesmo que ele acaba um pouquinho antes do final da vida de Davi. Se você vê o conteúdo do segundo livro de Samuel, você vai ver que Davi deixa o terreno para o templo comprado, que Davi, em geral, está celebrando as suas vitórias, e quando nós abrimos o primeiro livro dos reis, que é a continuação da história, Davi já está velhinho, prestes a morrer, e Salomão logo vai receber o trono já no capítulo 2, no capítulo 3 de primeiro reis. O livro das crônicas vai contar a mesma história, porém 500 anos mais tarde. Davi viveu, morreu, passou o trono para Salomão. Nessa época, o livro de Samuel foi escrito para mostrar que Davi, de fato, merecia ser seguido e que o povo deveria seguir Salomão e honrar a monarquia davídica. Porém, muito tempo se passou, o reino se dividiu, o reino do norte foi extinto, o reino do sul foi para o cativeiro babilônico, e lá no ano 540 a.C., ou seja, 460 anos depois dos dias de Davi, o povo retorna do cativeiro para Jerusalém e precisa reconstruir a vida. E é nessa hora que eles precisam se lembrar das antigas promessas, da sua história. E é aí, então, que o livro das crônicas é escrito. Se você notar, o segundo livro das crônicas termina exatamente com o decreto de Ciro, o rei persa, mandando os israelitas voltarem para Jerusalém, aqueles israelitas que tinham sido levados para o cativeiro na Babilônia. Isso significa, então, que a mesma história foi contada no tempo das crônicas, que acontece 460 anos depois dos dias de Davi, a mesma história é contada, mas agora com uma finalidade diferente. Agora não é simplesmente para que as pessoas acreditem na monarquia davídica, para que elas entendam que Davi é o rei escolhido. Isso já estava cristalizado na história de Israel. Agora elas precisavam crer que a promessa de Deus de abençoar essa monarquia era a base pela qual elas deveriam se fortalecer na fé para reconstruir a vida da nação. Então, se no relato de Samuel é muito importante provar que Davi é inocente, é muito importante provar que Deus o escolheu, no relato de crônicas, a ênfase maior é provar que Deus está abençoando Davi e como ele abençoou Davi, ele vai abençoar aqueles que devem reconstruir a nação. Ah, sim. Algumas coisas que nos são ditas em Samuel não são ditas em crônicas. E algumas coisas que são ditas em crônicas não são ditas em Samuel por conta dos propósitos diferentes de cada um dos escritores bíblicos. No entanto, a história é a mesma, só que ela é interpretada com propósitos diferentes, todos eles inspirados pelo Espírito Santo, cada um servindo às necessidades espirituais de sua própria época. E então, em crônicas, hoje, no primeiro livro das crônicas, quando lemos os capítulos 11 e 12, nós estamos vendo basicamente aquilo que lemos lá em 2 Samuel 3, 4, 5. A história é a mesma, você vai notar muitas semelhanças e também algumas diferenças. O fato de que Davi é ungido rei, que ele é ungido rei em Hebron, que os homens da cidade o apoiam, que ele conquista Jerusalém, tudo isso é narrado nos dois textos e você logo perceberá a semelhança. No entanto, para o escritor das crônicas, a grande ênfase está na bênção de Deus sobre Davi. E, se você perceber, ele que já está escrevendo com muito mais distância em termos de tempo, para com os fatos originais, são 460 anos depois, ele já vai organizar o material menos de uma perspectiva cronológica e mais, agora, de uma perspectiva temática. Ele está preocupado, acima de tudo, de mostrar que Deus está abençoando Davi. E ele vai contar a história, em geral, mas vai organizar o seu material de tal forma que as pessoas prestem atenção de que Deus é com Davi. Sabe aquilo que você leu em Samuel? Que a casa de Davi se fortalecia e a casa de Saul se enfraquecia? Que nasciam filhos a Davi e que morriam os filhos de Saul? Que Abner morria e Joabe, embora fosse um homem incontrolável, impetuoso, se fortalecia? Bom, é isso que nós vamos ver aqui, só que com outros detalhes, com outra perspectiva. Transmitindo o mesmo recado, no final das contas, para um outro povo e com um propósito renovado. Mas é isso. Então, nós não vamos comentar muita coisa a respeito do texto em si, porque você claramente perceberá as semelhanças na leitura. Porém, nós queremos lhe dizer que o material dos capítulos 11 e 12 do primeiro livro das crônicas foi cuidadosamente organizado segundo um critério hebraico, um critério judaico, de organização do material, de tal forma que a ideia mais importante fica no centro e as ideias secundárias vão ficando equidistantes do centro. Assim, os capítulos 11 e 12 são construídos nesta estrutura que é conhecida como quiasma ou quiasmo. E, no início do capítulo 11, veja lá no verso 3, todos os ancianos de Israel vieram ter com o rei em Hebron e ungiram Davi rei sobre Israel. Essa é a ideia que abre a moldura do nosso quadro. Isso é também o modo como termina o capítulo 12, lá no verso 38. Todos estes homens de guerra vieram a Hebron, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. É todo Israel, uma hora representado com os seus anciãos, outra hora representado com os seus homens de guerra, todo mundo indo até a cidade de Hebron, para lá fazer Davi reinar sobre as doze tribos. Essa é a moldura mais externa. Depois disso, vem os nomes dos valentes, os guerreiros. No verso 10 do capítulo 11, ainda estamos em Hebron, e estamos vendo então aqueles que apoiaram valorosamente a Davi no seu reino, para o fazerem rei. É uma lista de homens valentes que começa no verso 10 do capítulo 11. Há uma lista também de homens armados para a peleja, que vai ser a segunda camada da moldura, lá no capítulo 12, verso 23. Tanto é que o título, aqui é apropriado, diz que esse era o exército que proclamou o rei a Davi em Hebron. Então, temos aí a ideia. Davi reinando sobre todo Israel em Hebron. Depois, mais para o meio um pouquinho, os homens de guerra que o apoiaram nisso. Depois, vemos um pouco sobre o que aconteceu com Davi antes de chegar a Hebron, no seu processo de fortalecimento. Antes de chegar a Hebron, ele estava onde? Você se lembra? No território dos filisteus. Tanto é que quando chegou a guerra dos filisteus contra os israelitas, os príncipes filisteus não o deixaram combater. Nessa época, ele morava onde mesmo? Na cidade chamada Ziklag. E é por isso que o capítulo 12 começa com a terceira camada da moldura, falando a respeito das pessoas que se juntaram a Davi quando ele era fugitivo de Saul e morava em Ziklag. Capítulo 12, verso 1, fala sobre isso. E o verso 20 até o verso 22 também fala a respeito de outras pessoas que se juntaram a Davi em Ziklag. Perceba então, a moldura mais externa proclamaram a Davi rei em Hebron sobre todo Israel. Depois, o exército que se juntou a Davi em Hebron. Depois, o exército que se juntou a Davi em Ziklag. E em tudo isso nós estamos vendo o quê? A mão de Deus favorecendo Davi pra que ele chegue ao trono. E no centro de toda essa estrutura está o verso 8 do capítulo 12, onde nós vemos Davi no deserto, na sua fortaleza do deserto. Essa fortaleza pode significar a caverna de Adulão, onde Davi se escondeu, onde ele compôs salmos, como o Salmo 142. Ou pode significar a região de Engedi, onde você vê Davi escondido, lá em 1 Samuel, capítulo 23, verso 29. É alguma região no deserto onde Davi se escondeu. No entanto, mesmo escondido, ele obteve a bênção de Deus. E o centro de toda a informação destes dois capítulos vem pra nós no verso 18 do capítulo 12, quando um soldado de nome Amazai, cabeça de 30 homens, responde a Davi cheio do Espírito Santo. Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Esta mensagem teria um grande apelo aos que tinham sido exilados para a Babilônia e agora voltavam pra Jerusalém. Se Deus ajudou Davi no deserto, porque ele não ajudaria os israelitas que retornaram do cativeiro em Jerusalém, os herdeiros das promessas que Deus dirigiu a Davi. É por isso que este material diferenciado não se encontra no relato de Samuel, embora tenha acontecido. Basta então que entendamos que a história que nos é apresentada na Bíblia é uma história seletiva e uma história contada com um propósito em mente. É o mesmo fato, é a mesma história que está sendo contada pra você em Crônicas e em Samuel, mas os propósitos são diferentes, afinal de contas, a distância entre as duas épocas é de aproximadamente 460 anos. Mas é o mesmo Deus falando ao mesmo povo e nos contando a mesma história com ênfases, cada uma delas aplicadas à sua própria época. Em Samuel queremos ver Davi o rei legítimo, e em Crônicas queremos ver o Deus que ajudou Davi sendo capaz de ajudar uma nova geração. É por isso que estamos lendo Crônicas agora e estamos lhe dando estas explicações. Mas a história, repetimos e assim encerramos, a história é a mesma. Então agora, acostume-se. Sairemos de Samuel, vamos para algum salmo, voltaremos para Samuel, vamos para as Crônicas, mas tudo isso por causa de estarmos lendo a Bíblia de maneira linear, cronológica. A melhor forma de fazer isso, tendo em vista que nem sempre é tão seguro datar todas as coisas, você tem visto isso quando arriscamos um palpite sobre a data de alguns salmos, por exemplo. Mas no geral, essa é a nossa proposta de leitura da Bíblia, e nós esperamos que estas explicações te ajudem a entender por que tem tanta informação repetida na Bíblia. Por que algumas histórias são recontadas? Por que quando são recontadas, são recontadas de um jeito diferente? Por que alguns detalhes estão registrados num livro e não estão no outro? Isso tudo, à luz das considerações que nós estamos fazendo aqui com você neste vídeo, esperamos seja de grande ajuda para você interpretar a Bíblia e ter, inclusive, uma resposta para muitos céticos, para muitos incrédulos de plantão que são prontos a enxergar diferenças nos relatos sem entender os propósitos e as razões dessas diferenças. A nossa esperança é que Deus abençoe a sua vida. E a mensagem que tiramos do relato de crônicas hoje é Deus foi poderoso para ajudar Davi no deserto. E o homem que se escondia nas fortalezas do deserto recebeu apoios em Ziklag, recebeu apoios em Hebron e se tornou rei com a ajuda de Deus por causa da promessa de Deus. Isso é motivo mais do que suficiente para que nós, enfrentando os nossos desertos, escondidos nas nossas cavernas, tenhamos fé nas promessas do nosso Deus. Descansemos nele, sabendo que ele é poderoso para restaurar a nossa vida, seja qual for a crise que estejamos enfrentando. Espero que essa certeza abençoe o seu coração. E que a gente continue firmes estudando a palavra de Deus com cada vez mais amor e mais interesse. É a minha oração para a sua vida. E o meu desejo é que a gente se encontre aqui para continuar esse estudo tão abençoador. Fique com Deus. E a gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser. Até lá.